Seja muito bem-vindo, aluno, mais um vídeo aqui, mais uma revisão pra você que vai fazer Fuzileiro Naval. Já deixa o like no vídeo, o like da aprovação e vem aqui na descrição acompanhando toda a playlist mais besurada de matemática pra prova do CFN que você vai encontrar aqui, tá legal? Então, sem muitas delongas, hoje eu vou resolver com vocês algumas questões pra gente revisar vários assuntos e vamos lá para o primeiro anunciado, tá legal? Que tá dizendo o seguinte para você. O enunciado fala assim, ó, uma garrafa térmica está completamente cheia de café. Utilizando-se 3 quintos desse café, é possível encher 30 copinhos colocando 50 ml em cada um deles. A quantidade total de café nessa garrafa é... Separei essa questão aqui que é um problema onde você trabalha com fração e dá pra você fazer de algumas maneiras, então é sempre bom a gente ver maneiras diferentes de resolver uma mesma situação. Observa comigo o seguinte, ó, pra começar essa brincadeira, eu vou falar o quê? São 30 copinhos de 50 ml. Então, quantas ml eu gasto nesses 30 copinhos? Basta fazer 30 vezes 50, tá legal? E 30 vezes 50 vai te dar como resultado 1.500 ml, tá legal? Mas é importante você também nessa questão, por isso que eu separei ela, trabalhar com a conversão de medidas. Porque olha só que legal, ó. Trabalhando com a conversão de medidas, você tem ali, ó, litro, decilitro, tá legal? Centilitro e mililitro. Tranquilo? Vou até puxar pra cá pra você não ficar perdido. Sendo que eu preciso ir do ml para o litro. Show de bola? Então eu volto 3 casas no meu número. Mas se eu vou voltar 3 casas, como é que vai funcionar isso aqui, então? Eu tenho aqui, ó, 1.500, então a vírgula tá aqui, quando não tá aparecendo, ela tá escondida aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então isso daqui é equivalente a 1,5 litros, tá legal? E o que a gente descobriu, então? Que aqueles 30 copinhos, eles juntos, formam 1,5 litros, beleza? Só que aqueles copinhos, os 30 copinhos, equivaliam a 3 quintos do total. Show de bola? Então 3 quintos vale 1,5 litros. Ele quer saber a quantidade total. Então a gente pode fazer isso de que maneira? 3 quintos valem 1,5, então tá faltando 2 quintos. Então você pode até pensar assim, olha que interessante essa jogada que eu vou fazer agora. Então veja só, de 3 partes de um total de 5, me dá 1,5 litros. Então eu posso separar isso como 0,5, 0,5, 0,5. 3 partes de meio litro cada uma. São um total de 5 partes, então, ó, 0,5, 0,5. Eu teria o total de quantos litros no final? 2,5 litros. Opa, Michael, pera aí que deu um bug aqui, ó. Galera, 3 quintos, ou seja, 3 partes de um total de 5. E eu descobri que esses 3 quintos é 1,5. Então eu enxerguei de maneira como fosse 3 partes de meio litro, faltavam 2 partes de 5. Só que claro que eu poderia fazer isso aqui de uma maneira algébrica, tá legal? Como é que eu faria isso de uma maneira algébrica? Se 3 quintos, você podia fazer até uma regrinha de 3, se você quisesse. Se 3 quintos equivalem a 1,5 litros, o restante, tá legal? O restante é 2 quintos. Isso vai ser igual a x. Podia montar até pela regra de 3. Ah, mas como é que você descobriu o restante de uma fração? Basta você fazer 1 menos o valor da fração, que é 3 quintos. E aí você pode aplicar aquele macetão clássico que eu uso, né, de multiplicar a cruzada e multiplicar embaixo. 5 menos 3 sobre 5. 2 quintos. Mas basta você também fazer o quê? Não tem muito mistério, ó. Se eu tenho 3 quintos, eu basta ver o que está faltando aqui em cima para dar o valor de baixo. Então, está faltando 2. 2 de um total de 5. 2 quintos. Tá legal? Então, você tem uma série de formas de você pegar e resolver isso daí. Ou você pode falar que o total, como eu disse, tinha várias opções, por isso que eu coloquei essa questão aí, né? Eu posso falar que o total é x litros. E aí eu teria que 3 quintos dx, beleza? 3 quintos do total dava um total de 1,5 litros. E aí você bastava resolver essa equação, né? 3x, o 5 vai passar multiplicando naquele 1,5. Então, eu vou ficar com 7,5. E aí eu teria que x é igual a 7,5 dividido para 3. 7,5 dividido para 3 te dá como resultado 2,5 que dá a nossa letra D. Tá vendo? Resolvi com vocês de várias maneiras diferentes a mesma questão, cara. A mesma questão para te dar visão, para te dar maldade, o olho de Thundera, o Thundercat, para você poder matar as questões. Vamos para a próxima? Próxima questão bonita, ó. Está dizendo o que para você aí? Ela está dizendo que 35 mil litros equivale a quantos metros cúbicos, beleza? Preste atenção, pequeno gafanhoto. O que você não pode esquecer jamais? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Isso é extremamente importante para trabalhar nesses probleminhas de conversão de medida. Tá legal? Sendo que ele quer saber quantos metros cúbicos. Então, você tem que saber ali a tabelinha de conversão, né? Metro cúbico para decímetro cúbico para centímetro cúbico, beleza? E tem ali o milímetro cúbico também. Tem o resto da tabela que vem para a esquerda, mas não vem ao caso. Só que ele quer saber 35 mil litros. Só que 35 mil litros é a mesma coisa que 35 mil decímetros cúbicos. Então, a gente está nessa casa aqui. Show de bola? E eu preciso voltar para metro cúbico. Aí você vai falar, tá, Maico, beleza. Pelo que você falou na questão anterior, basta andar uma casa e eu ficaria com 3.500. Beleza? Aí o que acontece? Você marca a letra A e o inimigo age na sua vida. Você cai na pegadinha, beleza? Essa é a pegadinha. Cuidado, tá? Aqui é tudo bem pensado para você não cair nas pegadinhas. Veja que agora eu estou trabalhando com a escala que está todo mundo aqui em cima. Cubo. Olha lá, cubo. Então, na verdade, cada vez que eu ando uma casa dessa, é como se eu estivesse andando 3. É de 3 em 3 cada pulo desse aqui. Então, se eu tenho 35 mil e a minha vírgula está aqui, e eu vou voltar uma casa como se fosse andando 3. Uma, duas, três. Para aqui. Então, ficaria 35,0 que a gente pode escrever somente como 30 e 5. Aí vai dar a letra D. Cuidado com as pegadinhas. Não vai afobado. Presta atenção, porque senão você cai em pegadinha boba na hora da prova. Ainda mais uma prova que é muito rápida para você fazer. Você não pode perder tempo e perder questões de bobeira, tá legal? Vamos para a próxima. Próxima questão, muito bonitinha também para ti. Ela está dizendo o quê? Vamos lá. Vamos ler o enunciado com calma. As dimensões de um retângulo de papel são 3x mais 1, 3x menos 1. Dos quatro cantos desse retângulo, são recortados e retirados quadrados de lado x. Sabendo que a área da figura resultante é 79 centímetros quadrados, é correto afirmar que a medida do lado menor do retângulo original é... Então, vamos lá, gente. As dimensões de um retângulo é 3x mais 1, 3x menos 1. Dos quatro cantos desse retângulo, são recortados e retirados quadrados de lado x. Então, preste atenção. O que vai acontecer? Eu tinha um retângulo... Vamos lá. Eu vou até desenhar para você poder visualizar como é que funciona aqui. É brincadeira. Eu tinha um retângulo, tá legal? Onde nesse retângulo aí, eu possuía que medida? 3x mais 1, 3x menos 1. Tá legal? E aí, ele vai tirar... Ele vai tirar 4... Dos quatro cantos, ele vai tirar 4 quadrados. 4 quadrados. 4 quadrados. Então, ele vai tirar 4 quadrados de lado x. Então, ele vai tirar aqui, ó, 4 quadrados de lado x. Aqui não ficou certinho meus quadrados, né? Mas você entendeu mais ou menos a ideia, né? Vou até voltar aqui para não ficar tão confuso. Vou fazer na mão para não dar problema. Ele vai tirar 4 quadrados. Volta, Maicon. Faz o desenho direito. 4 quadradinhos de lado x. O quadrado possui todos os lados iguais. Você concorda comigo? Sabendo que a área da figura resultante, ou seja, a área da figura resultante é essa área aqui, pequeno gafanhoto que eu estou pintando para você, essa área de dentro. A área da figura resultante, ele falou que vale 79. Então, ele quer saber o lado do retângulo original. Essa é um pouquinho mais puxada mesmo, mas é só para a gente trabalhar vários conceitos ao mesmo tempo, tá? Às vezes, eu coloco uma questão um pouquinho mais puxada no nível da prova para poder revisar vários conteúdos de uma vez. Então, observa agora o seguinte, ó. A área da figura resultante pode ser calculada como? Bem, eu vou chamar de área 1 a área do retângulo. Qual era a área do retângulo, gente? 7, base, que é 3x mais 1, vezes a altura, que é 3x menos 1. Mas isso aqui é um produto notável. Lembra de produtos notáveis? A soma, pela diferença de dois termos, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou escrever isso assim, tá? A área 1, tá legal? Ela vai ser o quadrado do primeiro, que é 3x menos o quadrado do segundo. Então, a área 1 vai ser 9x ao quadrado menos 1, tá legal? Vai o 3 e vai o x ao quadrado. Aí, eu vou calcular a área do quadrado. Vou mudar de cor aqui e vou chamar de aqui a área de um quadrado desse. Só que um quadrado desse tem lá do x e a área do quadrado é o quê? x ao quadrado. Vou multiplicar por 4, porque eu tenho 4 quadrados desse, 4 quadrados desse, né? Vai dar 4x ao quadrado. Show de bola? Tá conseguindo acompanhar até então? E aí, quem é a área da figura resultante? Quem é a área verdinha que eu pintei para você? A área do retângulo maior, é a área do retângulo maior, menos a área dos 4 quadradinhos. Beleza? É a área de tudo menos a área dos 4 quadradinhos. Então, o que vai acontecer aqui? Fazendo isso, eu vou ficar com 9x ao quadrado menos 1, menos o 4x ao quadrado. Isso vai me dar 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 5x ao quadrado menos 1. Essa área é a área que é a área verdinha. Vou até pintar aqui para você associar que é igual a essa área aqui. Só que ele fala que essa área vale 79. Então, veja só. Eu posso falar que 5x ao quadrado menos 1 é igual a 79. O resto é história, o resto é continha para fazer. 5x ao quadrado é igual a 79 e 1 que vem para cá somando. Então, eu vou ficar com 5x ao quadrado é igual a 80. Tá legal? Beleza! x ao quadrado vai ser igual a 80. Eu vou passar o 5 para lá dividindo. Então, eu vou ficar aqui x ao quadrado. Quanto que é 80 dividido para 5, pequeno gafanhoto? Exatamente, 16. Se o x é 16, então, eu vou passar o quadrado para o outro lado como raiz. Eu vou ter que raiz de 16 equivale 4. Show! Mas lembra qual era a pergunta? A medida do menor lado do retângulo original. Gente, o retângulo original tinha lado 3x menos 1 e tinha lado 3x mais 1. Quem é menor? 3x menos 1 ou 3x mais 1? É esse aqui, que é o 3x com o menos 1. Então, basta fazer 3x o valor do x, que é 4, menos 1. 12 menos 1, que vai te dar como resultado 11. E se deu 11, é a nossa gloriosa letra D. Show! Por isso que eu botei essa questão aqui, tá gente? É uma questão que trabalha com áreas, assunto formidável, que cai sempre na prova de CFN. Você não pode dar brecha para o inimigo, porque isso cai sempre. Então, coloquei ali uma questão de áreas para vocês, que trabalhava com a questão de subtrair área, fazer como se fosse uma área rachurada, que cai para caramba, com uma equaçãozinha ainda do segundo grau e substituir valor. Show de bola? Então, muito boa questão para a gente revisar. E vamos para a questão número 4. E a questão número 4, ela é bem top. É de teorema de Thales, aplicação direta, que ele quer aí, como você está vendo, qual o valor de x. E aí você vai pensar, tá, Maicon, mas o que eu vou igualar aqui? Cara, vai pela lógica. Teorema de Thales, ele é bem lógico, bem visual, não tem muito caô. Vamos lá, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer segmentos proporcionais, é isso que o teorema de Thales fala. Eu posso falar que esse aqui dividido para esse, tá legal? Então, eu posso falar que 5x mais 2 dividido por 6x mais 3 é igual a esse dividido para esse. 37 sobre 45. Como é uma igualdade de frações, eu posso multiplicar cruzado. Eu posso falar que isso aqui é 45 que multiplica x mais 2 igual a 37 que multiplica 6x mais 3. O resto, a história é continha para fazer. E é isso que a gente vai mandar a brasa agora, tá? Primeiramente, não esqueça, faz uma distributiva aqui e faz uma distributiva aqui. Vamos lá. 45 vezes 5 vai te dar como resultado 225x. 45 vezes 2, 90. 37 vezes 6, 222x. Mais 37 vezes 3, que te dá 111. 225x menos 222x é igual a 111 menos 90. E aí, 225 menos 222 vai te dar 3. 3 o quê? x. 111 menos 90, 21. x vai ser igual a 21 sobre 3. Beleza? 21 dividido para 3 vai te dar como resultado 7. Ele queria o valor de x. 7 é a resposta, é a letra B. Mas, só para você ver, tem uma outra forma de você montar essa proporção. Na verdade, tem algumas formas, né? Eu posso fazer assim também, se eu quiser. Eu posso fazer esse dividido para esse, assim como esse dividido para esse. Olha que legal. 5x mais 2 dividido por 37 é igual a 6x mais 3. Beleza? 6 dividido por 45. Multiplica cruzado, vai ficar 45 que multiplica x mais 2 é igual a 37 que multiplica 6x mais 3. Observa que essa equação é idêntica a essa daqui. Então, a resolução também vai ser idêntica. Tá legal? Você quer mais revisões para a prova de fuzileiro? Quer mais aulas focadas nesse concurso aí? Fala aqui embaixo e deixa o seu like. Mas também fala quais assuntos você quer que eu revise aqui para te ajudar nessa sua grande jornada de aprovação. Tá legal? Não esquece, se inscreve no canal para ajudar o meu trabalho. Isso ajuda bastante, cara. E deixa o like também para incentivar a produção de vídeo-aulas de qualidade aqui para vocês. Tamo juntão, valeu. Te espero na próxima aula ou no próximo vídeo. Olha a tela aí. Vai aparecer várias aulas para subvisurar, hein? Tamo juntão e fui!